Perola, na sua apresentação você falou numa reforma tributária e num modelo que seria IVA, parecido com o adotado, por exemplo, nos Estados Unidos. O que seria isso? Um dos pontos que eu explorei na minha apresentação, para resolver especialmente essas questões de conflito de CMS e SS, que é um dos pontos que mais aflige toda a indústria de telecomunicações e de serviços agregados a ela, seria a possibilidade de fazer uma reforma criando o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que unificasse as bases de incidência. Então a gente não teria mais competências divididas entre Estados e municípios e todos esses conflitos que geram autoinflação, imposição de penalidades e tudo mais. Em princípio nós temos duas alternativas. Uma delas é criar um Imposto de Valor Agregado que fica nas mãos do governo federal e a arrecadação obtida com isso é distribuída para Estados e municípios, esse é o modelo clássico de tributação. E no Brasil, em função dos problemas de federalismo, o que se tem pensado agora é se manter bases de incidência com União, Estados e Municípios, ou seja, os três entes cobrariam, mas a legislação unificaria a base de incidência. Então todos eles poderiam cobrar sobre a mesma base e sobre todos os tipos de atividade que tivessem riqueza. E com isso evitaria esses conflitos todos de competência de um ente achar que tributa e o outro não pode tributar. Todos tributariam sobre todos os bens, serviços e atividades. O que se vai definir apenas é a alíquota de cada ente, mas essa seria talvez a solução para essa controvérsia toda. Mas aí dessa maneira você colocaria numa mesma cesta bens, serviços, tudo? Porque na sua apresentação um dos questionamentos que você fez e uma das críticas é que Telecom é cobrado, tem um incide sobre Telecom o mesmo Imposto que incide sobre armas, por exemplo. Nesse modelo proposto, tudo seria igual? Tudo seria igual? Qual a vantagem desse modelo? É isso que é aplicado no mundo e vem se mostrando o melhor imposto para a tributação. O IVA é um imposto amplo, você não tem mais discussões sobre que tipos de base ele incide ou não incide. Ele incide sobre tudo, tudo que gera riqueza. Com isso as alíquotas dos impostos diminuem muito. O que acontece hoje em dia? Tira-se de Telecom e de energia, por isso as alíquotas estão altas, tudo aquilo que uma série de setores não pagam. Porque existe toda essa discussão sobre se aquela riqueza específica está dentro do fato gerador, do município ou do Estado. Quando você define um tributo que incide sobre tudo e não existe uma discussão sobre isso, automaticamente as alíquotas são muito menores. Tanto que as alíquotas de IVA dos países europeus são bem menores do que as alíquotas de CMS aplicadas a telecomunicações aqui no Brasil. Isso, essa reforma, enfim, está entre e sai na pauta já há muitos anos. Existe uma briga muito grande entre federação, estados e municípios. Você acha que com essa divisão federativa poderia solucionar esse tipo de problema? Então, essa segunda alternativa que eu mencionei de criar um imposto sobre valor agregado, uma contribuição de valor agregado que tivesse a mesma base para estados, municípios e para o governo federal, onde todos pudessem continuar arrecadando, é simplesmente uma unificação da base de incidência, poderia ser uma saída. Eu participei ativamente de um projeto de amenda constitucional no ano de 2008, foi o último projeto de reforma tributária que está parado no plenário da Câmara. Eventualmente seria possível pegar esse projeto que já tramitou do ponto de vista legislativo e colocar essa característica para que ele pudesse evoluir. Mas, efetivamente, se não for por aí, certamente estados não vão abrir mão da arrecadação do ICMS pelo próprio poder político que o governador tem com isso, os municípios não abrem mão do ISS pelo poder político que tem o governante nesse aspecto. Então, tem que se criar alguma coisa comum, que todos se sintam de alguma maneira representados. É muito difícil para um ente público abrir mão da sua arrecadação e mesmo da sua competência legislativa. É esse aspecto que a gente vai ter que encontrar uma saída.